Olá, Renato Seabra, atualmente com 33 anos, está a cumprir uma pena de 25 anos na prisão de alta segurança Clinton Correction Facility, CCF, nos Estados Unidos da América. Prevê-se que Seabra permanecerá na prisão até 2036, quando sua pena será reavaliada. A sua mãe tem batalhado para que ele cumpra o restante da sentença em Portugal, mas as leis norte-americanas não permitem tal transferência, já que o sistema judicial nos Estados Unidos da América exige o cumprimento integral dos 25 anos. Em conta partida, em Portugal, após cumprir cinco sextos da pena, um condenado pode ser libertado em condicional. No CCF, Seabra trabalha na confeção de roupas e auxilia nas atividades da missa. A prisão é marcada por visitas familiares e de amigos a cada três ou quatro meses por ano, amenizando a solidão e a depressão que ele enfrenta. Em 2013, a jornalista Marta Janis buscou uma entrevista com Seabra, que inicialmente recusou, mas posteriormente compartilhou detalhes da sua vida carcerária em correspondência com ela. Renato Seabra continua a enfrentar os desafios em reclusão, enquanto aguarda o momento em que a sua pena será reexaminada. Eis o que disse e sim. Eu aqui tenho os dias que me vão embaixo, choro, começo a pensar na pena que tenho de fazer, no sofrimento que a minha família tem, nos sonhos que tenho, mas que se tornam tão difíceis de acreditar. Enfim, tantas coisas. Tento manter-me ocupado, ler, trabalhar, ver televisão, mas sabes, há dias que me sinto tão deprimido que não apetece fazer nada. Nesta idade que as pessoas fazem planos para a vida, eu somente posso rezar e pedir a Deus para fazer um milagre e reduzir a minha sentença. Se Deus quiser, vai acontecer algo de bom. Tente-se ter fé, escreveu ainda a Renato Seabra. Nas cartas que trocou com Marta Janis, o antigo modelo fala da importância da família e dos amigos nestes anos de grande dificuldade. Por aqui, há dias muito difíceis, nesses dias rezo muito, peço a ajuda a Deus, releio cartas da minha família e amigos. Sabes, tenho uma grande mãe que me apoia muito, tenho algumas pessoas com quem falo, mas passo mais tempo sozinho. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.